Olá, seguimores, tudo bem com vocês? Vim apresentar aqui um pouquinho do meu trabalho pra vocês. Quem não sabe, eu vendo as tramas prontas pra costurar nas tiras do chinelo. Aqui é um pedidinho de um cliente, pedidinho maravilhindo. Venho mostrar aqui pra vocês cada uma, tá bom? Tudo, gente, feito com costura invisível, ó. Todo meu trabalho é bem caprichado, ó, costura invisível. Vendo os chinelos também decorados, entre em contato aí, fazendo seus orçamentos. As tramas, gente, eu vendo pra costurar nas tiras do chinelo, tá? Assim, costurada, só quando o cliente paga pelas tiras e pela costura, tá? Então, um beijo a todos, fiquem com Deus, façam seus orçamentos, fiquem à vontade. Ó, na cor desejada, o modelo desejado e a quantidade desejada. Lembrando que o frete, gente, é por conta do cliente, tá? Eu apenas faço e vendo o meu trabalho aqui. Aí, lembrando, siga o meu canal aí no YouTube, Chinelos Nise, onde eu dou vídeo-aulas totalmente gratuitas, ensinando a decorar chinelos, ganhar uma rendinha extra aí na casa de vocês, no conforto do seu lar. Fiquem à vontade, viu, gente? Um beijo, fiquem com Deus!